Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O primeiro ano da nova legislatura do Congresso já começou. E um dos parlamentares que voltam à Câmara é o deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, formado em Medicina, ele já foi presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, além de ter sido também secretário de Turismo e secretário das Cidades do Piauí. E é para falar sobre as propostas, projetos e perspectivas para o mandato que a gente conversa agora. Lá, deputado, bem-vindo à palavra aberta. Obrigado. Estamos aqui. Deputado Flávio Nogueira, o senhor está voltando agora e agora para ficar os quatro anos? Graças a Deus, né? Passamos aqui uma temporada como suplente. De fato, foi um aprendizado e valeu, né? Porque conheci a casa antes do mandato completo. Claro. Então, estamos aqui nesse quadriênio que vai ser muito difícil, o quadriênio de reformas. E eu acho que devemos ter aqui grandes embates. Espero que sejam produtivos, porque a pluralidade aqui é grande. Isso é bom, né? É bom. Embora eu seja contra esse número exagerado de partidos. Mas, de qualquer maneira, eu acho aqui que eu falo da pluralidade cultural. Eu já pude ver que houve uma renovação muito boa. E espero, então, que nós possamos aqui, possamos discutir bem aqui. Deputado, qual vai ser... O senhor, a gente acabou, como eu acabei de falar, o senhor tem experiência em várias áreas da administração. Qual vai ser a sua prioridade número um nesse primeiro ano de mandato? Faltaram aí duas outras. Por favor. O presidente do Instituto de Previdência do Estado do Piauí e ainda secretário da Defesa Civil. Não, a prioridade nossa é a Previdência, né? Mas eu estou com muito medo disso. Esse vai ser o tema do ano, né? Desse debate, porque pode ser que... Pode ser não. Já está se criando a expectativa de que, uma vez essa reforma aprovada, é a salvação de tudo. Mas sabemos que os efeitos disso são de longo tempo. Aprovada a Previdência, nós não vamos pensar que estaremos resolvendo essa crise econômica que é grande. Por isso que eu acho que, associado a essa reforma da Previdência, nós devemos ter também a reforma tributária e a reforma administrativa. Para que nós, aí sim, esse conjunto de reformas, nós vamos dar um salto e grande. Então, eu estou muito esperançoso de que o governo possa estar também mandando para cá a reforma tributária e a reforma administrativa. Dessas três, qual que o senhor acha que é a mais importante? Colocar o que a Previdência seria a principal. Talvez sim, por causa dos Estados, eu acho mais do que da União. Os Estados, por exemplo, o nosso Estado, o Piauí, da qual eu tenho mais conhecimento, vive sofrendo muito, porque todos os meses tem que passar grande parte do recado. O Estado vai para pagar nisso. E vai embora os investimentos, vão embora os investimentos. Nós não temos o que estar aplicando, por isso que o Estado só corre a empréstimos, vem aqui para o governo federal para amortecer a dívida. Enfim, eu acho que também nós devemos estar, a nossa reforma tributária, para nós vermos muitas coisas. Veja aí, a receita do que nós arrecadamos da União, nós temos um déficit diário de R$ 411 milhões. Chega no fim do ano, na marcha disso aí, esse déficit da União, da despesa da União, é equivalente ao que um banco com uma caixa econômica tem de receita. Quer dizer, não só a Previdência vai resolver. Claro. Inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou que a situação dos Estados é pior que a federal. É, eu acho que às vezes nós vivemos naquele Estado, o Estado do Piauí, quem vive do Piauí, o Piauí reclama do Estado, quem vive no Rio Grande do Norte reclama lá do governo do Rio Grande do Norte, mas a situação é nacional. Talvez esses Estados estão nessa penúria por causa da crise econômica nacional. Porque os Estados dependem, muitos Estados dependem do repasse. E os municípios, pior ainda, dois terços dos municípios do Brasil vivem a custo do repasse, que vem do governo federal, via governo estadual, até chegar lá. Então, sem uma reforma fiscal é difícil, muito difícil. Nós não estamos retornando aquilo que no passado tivemos aqui, uma economia equilibrada. Deputado, um dos problemas que a gente vê há muitos anos já para uma reforma tributária ou fiscal, a gente pode usar qualquer nome, é que ninguém quer perder. E isso meio que inviabiliza, toda vez, a tentativa que você tem agora. O senhor sente que o clima está um pouco diferente, que agora pode chegar alguma coisa? Tanto na reforma tributária quanto na reforma da Previdência. Eu acho que essa reforma da Previdência tem que ser ampla e restrita. Que todas as categorias possam também estar sofrendo a própria carne, porque senão não resolve. Sem exceções, né, deputado? Lógico. Por que é que uma categoria é privilegiada e detrimento de outra? Não tem sentido. Então, para que todos possam ficar, portanto, satisfeitos, tem que ser uma reforma da Previdência que esteja, infelizmente, mexendo com todas as categorias. E a reforma tributária, idem também. Por que nós não vamos fazer um estudo sobre essa renúncia fiscal? Mexer nesses incentivos fiscais, nas isenções fiscais, né? É isso que tem que estar também debatendo, né? Vamos explicar para o pessoal lá de casa o que são essas renúncias, esses incentivos, né? Quando um governo... Explica bem. O governo deixa de receber o devido daquelas empresas para aquela porta expandir naquela região, ou então naquela área. Então, o governo deixa de receber, só que ele deixa de receber daquela área, daquele setor. Mas começa a aumentar os impostos na gasolina, os impostos na energia elétrica. Enfim, tira do lugar, bota da outra. Bota da outra. Então, o que vai sofrer? O pequeno, o industrial, o grande empresário, que geralmente usa os beneficiários. Aliás, nem todos são poucos, é uma elite. Faz com que nós hoje temos esse déficit fiscal grande. Entendeu? Então, nós temos que estar mexendo nisso com muita maturidade, sem nenhum revanchismo e nem estar querendo prejudicar ninguém. Nós queremos é que tudo seja resolvido para o bem de todos. Não pode ter privilégio nem aqui na Previdência, nem também no setor empresarial e no setor industrial. Deputado, o senhor já conversou um pouco sobre Previdência, sobre fiscal. E quando o senhor fala de uma reforma administrativa, o que o senhor tem em mente? Diminuir o Estado. O Estado tem que ser diminuído. Não só o Estado nacional, o Estado do Brasil, mas também os Estados da Federação. O que eu gostaria que tivesse nós todos do Brasil? Nós sabemos que muitos dos Estados são governados por governadores que não são do mesmo partido, presidente. Que é o caso do Estado do Piauí. Então, eu faço fé de que não vai haver diferença de um Estado que é governado pelo PT, por exemplo, que aí existe maior acirramento ou de outra agremiação partidária, com o governo federal. Me parece que isso não vai acontecer. Eu estou vendo que está havendo maturidade do próprio governo federal, no sentido de que não haja um distanciamento dessas reformas entre o poder central e o poder estadual. Porque, se isso acontecer, essas reformas não passarão. Tem que os dois, todos os entes federativos, estarem presentes. Também o judiciário tem que fazer a sua parte. Tem que também mexer um pouquinho lá, para que todos possam participar dessas grandes reformas. Deputado Flávio Nogueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. A gente que agradece, deputado. Obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camera.leg.br barra palavra aberta. Fica por aqui. Até mais. Fica por aqui.